E aí, bikers! Hoje eu tô aqui no Pump Track em Mariporã, hein? Eu já falei sobre esse tema aí, tá aqui em cima no card, ó. Já é um vídeo meio antigo, que eu gravei lá no DRAC, lá na Marginal. E hoje eu tô aqui em Mariporã, ó. Vim conferir a Pump League. Cheguei ali, justo na categoria dos véião ali, e tava um cheiro de mofo danado. Vamos conferir essa prova aí, que vai ser bem legal. Bye, Kip! E aí, né? Vira, né? Uhul! Viva, viva, viva! Viva! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí